Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foundry no sexto episódio acredito aí da nossa série né estamos aqui nas alturas aqui daqui de cima é possível visualizar aí todas as divisões de biomas atuais do jogo né deserto a selva a floresta e as montanhas né tudo a nossa disposição para os olhares mais atentos aí já perceberam que o jogo já está em português né então se eu acessar aqui algum painel ali ó abrir armazenador ó se eu abrir aqui da estação de mineração forja montadora caixa armazenador logístico elevador blocos de construção então tá é o que tinha para ser traduzido tá então o que porque eu não posso dizer que o jogo está 100% traduzido tá porque várias coisas do jogo ainda não estão disponíveis para ser traduzido por exemplo aqui embaixo aqui ó essa parte de baixo aqui ó para acender e apagar a luz ó para levantar o tablet e tal essas coisas aqui ainda não estão disponíveis para fazer a tradução então por esse motivo a gente não pode dizer que o jogo está 100% traduzido mas o que tinha para ser traduzido foi traduzido tá é isso que eu tenho para dizer para vocês tá o que tinha para ser traduzido foi tá então é a partir disso agora a gente vai continuar aí praticamente de onde a gente parou no episódio passado pronto retornei tá tive um pequeno problema técnico aqui mas já retornamos a Marcelo mas e aí e aqui essa bagunça aí como é que vai ficar como é que faz então negócio é o seguinte tá é a gente precisa aqui começar né a desenvolver a nossa fábrica eu já tenho aqui já alguns algumas coisas já é em burpers aqui né então aqui eu tenho 800 esteiras né que eu ver se eu tenho blocos de construção eu tinha não tinha tinha colocado bloco de construção em algum lugar acho que é aqui né e aqui ó tem o bloco de de construção 1600 bloco de construção então aqui a gente já consegue começar a desenvolver alguma coisa né e aqui eu coloquei para fazer aço não tem bastante aço aqui deixa eu até pegar já tem espaço e não sei se eu tenho espaço tem espaço sim porque eu não tô conseguindo pegar é aqui ó desculpa o botão de lá para pegar tá então vamos começar a desenvolver essa parte aqui da extração de mineração aqui de da a extração desculpa né do xeno ferro e depois a gente replica ali na frente na extração do tecno né reparem que eu coloquei aqui é já algumas estações aqui de retirada de material só que eu tô retirando para o lado errado né eu tô o agitações estão aqui daí eu tô retirando elas para o mesmo lado que os o que os que os drones deveriam estar é puxando material né então que eu vou fazer eu vou abrir essa área aqui ó já vai circular né circular aqui em torno dessa área aqui então vamos abrir até aqui ó infelizmente ainda não tem nenhuma ferramenta para para simplesmente colocar o material por cima mas aqui eu já tem acesso a essa área aqui ó quatro de distância né então para continuar tudo conectado eu dou um ctrl c mirando para cá não é isso não é isso se eu tivesse eu tenho que tá com tablet na mão peraí como é que é mesmo que copia já não lembro mais ó tá vendo eu tenho material porque eu não tô conseguindo copiar isso aqui achava que era o ctrl c mas é bom enfim eu já tenho material na mão ali tá então eu vou colocar aqui ó e aqui a gente vai fazer a área de retirar de material não tem o suficiente peraí pegar mais ali nós construiu só aquele pouquinho ali na frente porque na verdade não construiu nada né construiu foi uma uma estação de vão puxar aqui dois quatro seis o máximo que der aqui que eu consegui segurar na mão no momento isso aqui é lixo não precisa disso aqui isso aqui ficar com um pouquinho na mão fazer alguns explosivos se precisar tá bom por enquanto milão na mão acho que tá de bom tamanho então vamos começar aqui a puxar nossa extração esse cara aqui foi à toa né saiu aí de aí vamos puxar isso aqui mais ou menos até aqui é até aqui tá bom e aí daqui a gente puxa para continuar extraindo né que os robôs eles conseguem até quatro de distância então para eles extraírem vão puxar dessa área aqui ó assim aí ó boa tá então aqui a gente consegue circular tudo agora aqui com colocar aqui ó e aqui tá não tem problema nenhum você passar um pouco a mais né não tem problema nenhum tá porque você pode simplesmente construir o material volta para sua mão eu tenho aqui já algumas estações na mão mas eu vou eu vou desconstruir essa área aqui para gente fazer direito agora vamos lá E aí 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 Olha a primeira parte eu executei aqui mais ou menos o que eu queria fazer então o que que aconteceu aqui eu fiz de uma forma que eu tava pensando aqui eu quero levar esse material para cima lá para altura que eu trabalho o que eu vou trabalhar minha feia aqui não era para ter caído vou colocar um bloquinho daqui que é mais fácil subir né uma rampa a rampa sempre ajuda aqui ó pronto aqui me resolve o meu problema então qual que é a minha ideia minha ideia é levar para essa altura Marcelo tá com algum problema aí e caramba tá tô todo ué meu pulo não tá funcionando aí 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 rapaz tá com um problema tá tá com defeito fica de frente aqui isso não passa vergonha não aí agora corre e isso que vai vai levar para essa altura aqui ó tá então aqui é 147 né então significa que é um para baixo né 147 tá certo porque a altura da rampa aqui porque a altura da minha fábrica vai ser essa aqui né que eu vou trabalhar com deixa eu ver se é isso mesmo é 147 ele encara isso aqui como ser na mesma altura altura apesar de ser um degrau ele encara como bloco sendo a altura 147 estão mesmo eu tô na metade do bloco aqui ainda é o 147 então eu tenho que levar isso aqui até altura 147 então vamos começar a fazer lá porque a minha ideia é essa aqui ó Cadê o elevador para fazer o elevador eu preciso de componente eletrônico vamos lá pegar aqui eu consigo fazer nove elevadores né aí para fazer mais eu preciso de placa bater no ferro e eu tô indo lá pegar então já faz esses nove aí que a gente vai começar essa arrumação aqui nessa base aqui que tá muito bagunçada né a primeira fase é essa aqui mesmo que é transformar né isso aqui numa estação de né de puxar o material aqui de forma desse então que acontece o elevador de carga ele tem o dobro da capacidade da esteira referente ao nível que ele tá tá então a esteira é vamos colocar em cima da esteira aqui ó mais fácil ó a esteira é um ela consegue carregar 160 itens tá então isso significa que o elevador de carga consegue carregar 320 itens tá ao elevador sempre é o dobro da esteira do mesmo nível tá então isso quer dizer que um elevador sozinho ele vai conseguir carregar 320 ou ou seja um elevador é consegue carregar duas esteiras ao mesmo tempo duas esteiras carrega um elevador desculpa é o oposto né duas esteiras carrega um elevador então que eu vou fazer vou colocar um elevador é no meio aqui no meio disso tudo aqui é o meio certinho será que ela acho que é e aí a gente vai tentar usar isso aqui de uma maneira um pouco mais como é que eu posso dizer bonitinha né então é se eu vou puxar isso aqui primeiro assim ó direto porque porque depois eu posso simplesmente tirar e os robôs eles conseguem escavar até eles conseguem entrar lá e puxar por isso que eu coloquei a mais tá porque aí sempre vai ter vai ter uma sobra de de drone tá essa é minha ideia e eu tenho que levar isso aqui essa é a parte de cima né é a parte de baixo que eu quero segura o botão direito e acho que é aqui não é o meio né três para lá três para lá tá certo eu conferir aqui não tá errado tem que puxar é aqueles lá um bloco é mas aí fica espera aí eu não consigo por aí ele tem quatro de tamanho elevador para aí se ele tem quatro tamanho quatro aqui então esse lado aqui tem que ter três aí para o outro lado ter três também eu teria que abrir mais um bloco aqui de distância eu vou abrir aqui a bem do a bem do da simetria porque tem três aqui do outro lado lá tem três também tem três ali e aqui só tem dois né porque esses caras aqui mas esse cara são par que a ele tem três por quatro puts ele é três por quatro pô aí quebrou minhas pernas é mas de qualquer maneira é bom deixar três distância então vou tirar esses daqui ó vamos ao modo de demolição que eu tiro todos de uma vez e caramba não dá para tirar porque tem material dentro eita nós marcelo um deixa eu ver vou colocar aqui ó eu tenho algum armazenador aqui na mão é algum armazenador que cabe coisa esse armazenador aqui ainda cabe umas coisas vou guardar umas placas aqui ó e aí eu acho que eu consigo tirar isso aqui de um em um e aí eu vou e aí eu puxo aqui tudo para cá e destrua e boa minério é infinito né quer dizer infinito entre aspas né é bom deixar claro aí que o minério tá ele tem muito mas não quer dizer que ele seja infinito tá tirar mais droga tem que tirar mais esse aqui certo aí beleza colocar aqui certinho ó meu Deus do céu eu não consigo nem tirar um pouquinho de terra tem que eu preciso aumentar mais o meu meu inventário tá muito pequeno deixa eu dar uma olhada aqui nas pesquisas inventário essa pesquisa aqui eu já tenho né inventário dois eu preciso de posso fazer já de 75 pacote científico dois não por enquanto deixa assim abrir aqui ó para igualar vamos lá vamos trabalhar isso aqui deixar mais bonitinho aí beleza e esse aqui agora eu preciso de mais um de distância para ficar com três né ficar igual o outro então esse aqui painel virado para cá para ficar com três ele tem que ser aqui ó dois três quatro sim aí beleza certo porque se eu puxar um bloco para lá se eu virasse ele ia dar a mesma coisa aqui do outro lado então assim tá ótimo porque eu vou precisar de esteiras né e eu vou precisar que entre pelo menos duas esteiras que toda vez que eu dar um upgrade em duas esteiras eu vou tá dando um upgrade no no elevador né então tipo a esteira vai dobrar o elevador vai dobrar também e assim por diante né então aqui a ideia qual que é é que todas as esteiras eu vou colocar no meio aqui vai ficar mais legal né só para colocar no meio aqui as esteiras elas têm que fazer esse caminho aqui ó vamos fazer aqui primeiro fazer assim só para ficar aqui ela vem até aqui aí ela vem para cá ela vem para cá eu vou consertar já tá só estou fazendo a medição e aí ela vai terminar entrando no bloco do meio né para ficar igual aqui então é uma aqui e uma aqui e aqui também aqui e uma aqui certo é na verdade aqui não vai ter esteira Marcelo seu burro aí por quê porque vai um sorteio de cada lado sorteio no modo de entrada então sorteio aqui e um sorteio aqui no modo de entrada então eu tiro este cara eu coloquei a inteira colada né aí Marcelo mas você também não aprende viu mano deixa eu ver se eu consigo usar o modo de demolição aqui que vai ser mais rápido tirar aqui nossa esse modo demolição problema é que ele coloca o material que tava em cima né você não consegue controlar a demolição se eu tirar isso aqui essa esteira aqui que tá errado aí pronto agora sim acho que agora eu consigo fazer de uma maneira até melhor né acho que até mais fácil dessa forma porque agora eu pego do segundo bloco aqui ó e eu só passo aqui ó então esse vai até aqui este vai até aqui e faltou uma esteira ali esse vai até aqui este vai até aqui e este vai opa passou aqui um e este vai daqui até aqui ó e aí forma um círculo certinho passando por baixo desse sorte aqui vai levar o material acho que assim ficou legal e aí agora eu preciso de um para cada um desse aqui né então é um para esse posso até colocar um do lado do outro aqui ó porque vai vai dar na mesma então no modo de saída então é aqui aqui aí esse aqui não vai aí esse aqui vai e esse vai aí vai ficar legal opa pera aí aqui não dá para pôr é curva né se eu colocar aqui ó ele vai dar inválida ali ó a conexão tem problema tem tem problema tem problema sim tirar daqui ó esse aqui ó lá a esteira voltou normal problema aqui deixa eu ver ver como é que eu faço para resolver vamos colocando os demais por enquanto eu fiz aqui mano tira daqui tira daqui aí boa vamos colocar os demais que aí no final eu ajeito tudo de uma vez então esse aqui daqui não pode né então esse aqui pode é o problema é esse aqui mesmo esse aqui do cantinho aqui que é o problema ele que tá atrapalhando tudo mas eu acredito que eu posso por aqui ó se eu colocar aqui e colocar uma uma esteira aqui eu acho que pode ó virada para cá não consigo mirar ali aí opa aí funcionou em não deu conexão inválida tá eles não vão puxar todos ao mesmo tempo tá eu já expliquei né deixa eu fazer mais um pouco de sorte aqui carregador aí boa e aí esse aqui já tem aquele já tem esse aqui não tem então vai ter agora este aqui tem é a mesma coisa daquele outro lá né ele tem que vir aqui ó o sorte dele ó não peraí esse aqui também não tenho tá viajando Marcelo esse aqui também não tem esse jogo aqui é um jogo que é meio complicado tá se você começar a encavalar muito as coisas você fica sem opção é esse aqui se eu colocar aqui eu atrapalho completamente esse outro aqui ó como é que eu fiz isso daquele lado lá é é um no canto e o outro virado para frente né seria isso aqui ó um no canto e esse outro aqui ó é é isso e aí esse aqui eu posso colocar aqui ó que não pega na curva né e aqui eu tenho que colocar uma esteira aqui dentro assim aí ó aí morre tudo aqui no mesmo lugar beleza esse aqui tá sem ainda então vamos dar um para ele também esse aqui esse aqui tá sem não esse aqui já foi esse já foi né esse aqui tirou com esse aqui aí esse aqui agora são dois né é esse esse então eu vou dar um para esse e um para esse aí aqui mesma coisa né aqui é a mesma não que eu posso dar para esse aqui ó então esse aqui fica com esse esse aqui fica com este e esse aqui fica com e sempre o canto da problema né ela porque esse aqui eu consigo não que deu certo não deu não esse aqui tá errado esse aqui ó do canto aqui sempre tem que ser aqui ó aqui e aqui isso aqui é para nenhum ficar sem entregar minério tá essa é a ideia tá certo aqui aí boa vamos ver como é que ficou isso aqui tirar aqui da frente o material ok aí eu tenho aqui sempre girando o material e sempre entrando no elevador agora eu tenho que levar isso aqui para o 147 não é isso então vamos puxar essa plataforma já agora neste momento eu arrumar meus itens aqui jogar essa terra fora por enquanto acredito que ainda não serve para nada no jogo e pegar essas plataformas aqui vamos iniciar o processo agora de plataforma vamos ver se eu consigo subir na primeira agora aí parabéns marcelo sobe aqui e aí nossa plataforma ela vai ter que ficar nessa altura aqui ó 147 então vamos puxar ela botar no modo de construção livre que no caso é aqui né e ela vai até lá 147 é isso mesmo show de bola por que que eu tô fazendo isso dessa forma aqui porque aqui eu vou ter algumas opções interessantes aqui de trabalho com um elevador puxando para cima esse material eu vou ter quatro saídas então vou poder tomar quatro frente de trabalho diferente saindo desse elevador tá porque mesmo que eu não eu não consiga consumir tudo de uma vez pelo menos a princípio aqui eu vou ter um bom rede de de processamento de material aqui em cima tá então a minha ideia então deixa eu continuar puxando minha plataforma aqui ó aqui sobrou 53 ainda quase nada né pegar mais lá apesar que eu parei de fabricar eu também tenho que tomar cuidado tem que voltar a fabricar aqui em cima logo vou pegar o restante das plataformas e voltar a fabricar ó então aqui aí a parte de de cima do meu elevador vem aqui ó top certo então aqui que que não desculpa não entendi por que que não apagou o negócio de construção ah tá eu deixei com a parte de baixo peraí deixa eu tirar isso aqui ó ele não aceitou porque tem material no meio do caminho então aqui a gente usa o modo de desconstrução em massa clicando aqui e puxando para cá aí boa agora sim agora vai dar certo e aqui eu pingolo a parte superior do elevador aí garoto aí montou a plataforma lá embaixo aí ó aí eu já começou a subir já o minério ó muito bom e aí com esse minério agora eu vou começar a fazer repetir esse processo que eu fiz não não é isso que eu não quero eu quero isso aqui ó blocos de construção tem bastante ainda dois quatro seis oito dez doze mil e duzentos aí sobrou duzentos parou a fabricação aqui tá não pode esquecer lá em cima não tem energia naquela plataforma superior lá não tem energia ela tá desconectada do do restante maneira mais rápido que eu tenho para subir lá é por aqui ó certo então aqui eu já tenho um caminho para levar a tela na tela daquele cara lá só que eu tenho que focar nessa área aqui ó então vamos continuar essa brincadeira puxando essa plataforma para cá ou tá no meio do caminho ali ó então eu tenho já uma área para trabalhar aqui aqui eu tenho outra área de trabalho tem outra frente aqui ó de trabalho que é bom deixar fabricando ali né o material não você fica passando raiva aí tendo que fazer isso aqui tem que fazer o tempo inteiro tá o bloco de construção o tempo inteiro você tem que estar fabricando ele se não você tem surpresas desagradáveis aí durante seu processo de expansão da sua fábrica né porque a fábrica deve crescer sempre aí beleza ó que ficou aqui meu material ok então aqui eu já consigo repetir esse processo que eu tenho lá embaixo para fazer essas peças aqui ó e aí eu cancelo aquela fabricação que eu tenho na parte inferior né dessas peças aqui então vamos lá embaixo tá então isso aqui tudo aqui ó eu já posso remover ó esse cara aqui faz aqui ó ele faz exatamente a placa né a peça ela vem para cá ela tava vindo de um outro outro cara que eu já não tô mais usando né eu já tirei ele daqui eu acho ou eu já estou fabricando aqui não já tô fabricando aqui ó a peça com a placa então lá em cima eu tenho que fabricar tudo de novo tá placa tudo tem que fazer tudo de novo lá em cima então é a ideia é utilizar o elevador para levar o material no rate de duas esteiras né eu tava usando uma só tô dobrando aqui a minha brincadeira então vamos tirar esse cara aqui aqui tem espaço tem tira essa fábrica tira esse cara aqui também tira você é só vou deixar só o buffer aqui né por enquanto então você sai fora vamos limpar aqui aí beleza meio que deu uma limpada aqui por cima então só para recapitular a gente precisa de transformar o minério de xeno ferro em placas né e as placas em peças né para levar para lá certo então eu vou utilizar essa área aqui que a gente já tem ó então para cá eu vou iniciar o primeiro processo então vamos acabou minhas mas eu vou levar para lá o primeiro processo então vou colocar aqui ó um removedor aqui ó de um carregador desculpa carregador no modo de saída certo assim e aí este carregador vai carregar essa esteira aqui ó que vai conseguir processar uma certa quantidade de itens aí por enquanto certo é tá desligado tá não tem eletricidade aqui por isso que não tá funcionando para eu ligar isso aqui pelo menos no momento aqui eu deveria colocar um transformador aqui em cima tá aí puxar da linha de alta tensão ou então simplesmente conectar os blocos de construção de lá de cima para cá para baixo mas por enquanto eu não preciso ligar ainda não tá por enquanto eu tô de boa então é o ideal mesmo era que eu puxasse daqui né porque se eu vou certo era puxar para lá naquela direção porque se eu puxar para cá eu vou atrapalhar esse aqui ó então o certo é eu puxar daqui ó não certo é eu puxar desse cara aqui ó no modo de saída então ele vai vir para cá esse aqui tá errado isso aqui esquece nós não vou atrapalhar a saída para lá eu vou ver essas esteiras aí pronto agora agora sim agora sim vou puxar daqui ó essa vai ser a direção que eu vou trabalhar tá então vamos colocar aqui uma na verdade vou colocar duas né onde cada lado aqui e aí já a gente vai ver como é que vai ficar essa brincadeira vou colocar ela virada para o lado de lá ops pertei o botão errado aqui entrei no modo de construção livre eu tenho que deixar um de espaço pelo menos né para colocar o sorter sorter não não consigo perder a mania o carregador aí boa esse aqui fica do lado de cá e esse aqui fica do lado de cá assim né as peças são muito grandes no jogo então é meio complicado de você realmente visualizar se elas estão alinhadas mas daqui ficaram alinhadas assim tá eu para eu visualizar isso aqui melhor é deixa eu ver se eu consigo ver não preciso de uma ligada né para ver qual que é o rate essa aqui é uma de indução e as outras eu desconstruir deixa eu dar uma olhada ali pera aí aqui ó ela usa a mesma receita na mesma quantidade da da dessa outra aqui né do do tecno né da barra de tecno então é 80 de entrada então é só dois mesmo é dois para uma esteira tá então aí conforme for crescendo né conforme for aumentando o rate da esteira a gente consegue ir aumentando a quantidade de produção mas por enquanto uma esteira para dois esmelter aqui inicialmente aqui né para duas foi fundição forja para duas forja fundição é outra coisa beleza vamos subir lá já tenho duas tá e aí conforme a gente for dando upgrade pode ir esticando mais né puxando para o lado oposto então aqui desse lado aqui eu consigo produzir então uma para cá puxando já né aqui é no modo de entrada então vai entrar aqui o minério e aqui também então aqui eu já consigo puxar duas ó né se ela puxa é 160 né por minuto então 80 para uma 80 para outra né da 160 e aí a saída disso aqui vai ser atrás é claro né eu poderia até pôr na frente mas se eu pôr na frente eu vou atrapalhar aqui ó né e eu quero continuar tirando o material dos dois lados né como eu falei eu quero expandir as fábricas na nos sentidos é numa cruz aqui nem direção eu poderia até afastar um pouco mais aqui mas depois não tem problema depois eu puxo mais para fora aqui a esteira né eu posso puxar uma esteira para cada para fora então aqui já me dá eu consigo lembrando que eu consigo tirar quatro esteiras daqui de dentro né daqui de dentro eu consigo tirar quatro esteiras ó duas esteiras desculpa duas esteiras feitas cheias então vamos lá esse material ele vai puxar por aqui por enquanto eu vou trabalhar com duas logo mais a gente vai aumentar para quatro né mas duas por enquanto é o suficiente então eu vou puxar por fora é que eu queria puxar as duas do mesmo lado por enquanto para eu poder trabalhar o material do lado de lá né então vamos tirar não deixa sair aí e aí depois a gente produz outra coisa do lado de lá o painel tá onde tá aqui então o painel vai ficar aqui ó aí ó essa é a ideia aí assim a gente vai organizando devagarzinho não adianta ter pressa então eu vou colocar nessa ponta esse aqui no modo de entrada show aí vai puxar para lá e aí a gente consegue colocar uma esteira do lado de fora aqui é puxando para trás de volta será que é uma boa ideia porque eu quero colocar as fábricas já desse lado aqui ó para fabricar as peças eu vou pegar mais blocos de construção ali na verdade eu não posso enrolar falar muito que eu tenho que voltar a fabricar blocos de construção né Cadê é aqui ó só tem mais 400 então vou ter que usar isso daqui com sabedoria não vou ter começar a fazer na mão e eu não quero isso agora com esses quatro blocos esses blocos aqui de construção vou expandir para cá assim isso aqui eu tô só refazendo tá a parte que eu removi ali de baixo ali tá porque a ideia na verdade mesmo é desconstruir isso aqui depois tirar aquela parte lá de baixo sobre 108 ainda vamos fechar aqui ó aí ó tá vendo aí passa por aqui normal certo então é para gente não perder a direção né vou fazer assim ó vou puxar para o lado de cá a partir desse na verdade depois vai virar tudo uma esteira só né então vou puxar para cá tá e aí aí para não perder a direção voltar um pouquinho que aí eu consigo puxar para cá para não perder a direção eu vou fazer assim ó a gente conseguir trabalhar uma errei aqui ó é aqui ó aí consegue fazer essa direção faz sentido oposto e a gente consegue trabalhar com as fábricas do lado de cá e aí eu consigo tirar material daqui e já passar para cá e aí todas as fábricas consegue pegar tá em vez de eu colocar na mesma esteira que não fica faltando né depois então é melhor trabalhar com uma esteira do lado da outra mesmo pelo menos acho então aqui ó em saída certo e aqui saída também aí beleza aí aqui vai entrar as fábricas né então fabricação aqui eu começo a fazer minhas primeiras peças então eu vou virar o painel para lá né e aqui vão ser as peças ó dois eu não lembro se quatro dá mas vou por quatro quatro já e aí sobrou quatro sorters aqui e aí eu inicio o processo agora de entrada de material entrada 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 e entrada show lá tá vendo material vai fazer esse caminho aqui ó e vai entrar aqui assim que eu der energia para cá né eu não sei se eu colocou acho que eu vou colocar um transformador eu tenho aqui transformador né pior que eu não tenho dá para fazer dá para fazer fazer um transformador aqui ó e aí eu já conecto direto no naquele poste ali embaixo ali provavelmente ó depois a gente altera altera aqui ó aqui eu vou colocar ele aqui ó e aí eu consigo dar energia para ele aqui em cima liga aqui no modo de conexão não alcança aqui mas alcança aqui ó daqui um 14 metros de distância dá para pôr um poste aqui muito longe aí cai Zé Ruela mesmo é alto né caramba não dá dá para pôr aqui ó é temporário aí ligou o poste tá boiando no espaço vamos lá agora tá ligado lá em cima já a nossa nossa produção nossa primeira produção aí do início da nossa fábrica já tá aqui ó já tá e Marcelo como é que você vai passar aí agora eu tirar aqui esses blocos tô vendo nada aí boa agora sim ligou transformador aí agora eu tenho acesso aos painéis certo aí baroto boa vem para cá configurar um ficou como smelter não coloquei esse nome não tá então acho que que a gente não essa parte não apareceu para traduzir não só apareceu configurar então aqui é placas né falar já começou a produção então é aqui e aqui certo e agora aqui a gente começa a produção das não trocou aqui também ó assembler também não traduziu tá bom beleza vamos saber já vou anotar aqui depois eu vou então aqui e são peraí o que que eu fiz de errado aqui ué por que que eu tô conseguindo configurar isso aqui para fazer ah tá eu tô viajando e ó partes mecânicas aqui partes mecânicas agora sim agora vai já ter copiado a receita né aí beleza mas o rei de delas deixa eu ver como é que tá o rei de produção é precisa de 40 48 12 16 são quatro então tá certo né eu tô produzindo é 40 em cada a não é uma para cada né é uma para cada 40 de saída lá 40 de entrada aqui então realmente não vai passar vai ficar só essas duas mesmo trabalhando pelo menos por enquanto mas não tem problema tem uma um pouquinho a mais né E aí aqui a saída do material já para o trabalho né daqui para cá e finaliza daqui tem que botar no modo de construção livre então encaixar aqui ó pronto aí eu vou fazer uns carregadores aqui dois três quatro cinco seis sete oito tá bom fazer mais cinco aí aí faça os carregadores agora para tirar o material modo de saída Pimba 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 e Pimba Nice aí sim é esse que eu tô falando essa sobra aqui não tem problema não vai passar mais né tá usando o tempo o tempo inteiro ali e com isso a gente configurou a nossa primeira linha de produção de verdade aqui da série né essa aqui é a primeira de verdade tá E aí para continuar isso aqui agora eu tenho que fazer lá do outro lado tecno agora também né só que tem mais uma é mais uma que eu tenho que puxar para cá que eu acho que seria já de aço né porque é o aço vai o material que eu comecei a puxar lá que eu deixei já lá no 147 altura né então de lá já tá saindo já o meu meu ígneo meu ígneo já tá saindo de lá então se eu puxar aquele ígneo de lá para cá eu já consigo dar uma trabalhada já nesse minério que eu tô puxando aqui ó tá então é exatamente isso que a gente vai fazer mas para fazer isso eu preciso voltar a produzir as minhas é placas de as placas meus blocos de construção tem que voltar a fazer bloco de construção que acabou né E para fazer isso eu preciso que a placa de entrada aqui ó na minha produção porque aqui é bloco de aqui ó aqui é o bloco de construção que ele vinha daqui ó né que ele vinha desse armazenador aqui na verdade ele vem ainda porque que eu tirei ó Marcelo você é burro pô não era para fazer tirar isso aqui saída aqui e entrada aqui ó voltou tá porque aqui não tá entrando porque não tá fabricando tem material a entrada tá aqui o tecno chega tudo chega por que que tá parado a nossa invertir aqui pô vai ser aqui aí tá tinha o material errado aqui ó tinha blocos de construção não não tinha bloco de construção aqui eu achei que eu tinha invertido mas não só tinha bloco de construção ali mesmo entrar aqui de de encherido e aqui a entrada agora vai né agora sim ó ó da onde é que aqueles blocos de construção via aí eu coloquei bloco de construção o mesmo né eu coloquei os blocos de construção aqui aquela hora e aí eu travei minha própria esteira ali na hora de fabricar os blocos de construção cabeção de fabricar aqui alguns blocos de construção para a gente poder trabalhar naquela parte superior lá interligar aquela plataforma nessa outra plataforma que na verdade eu não preciso né eu posso puxar só esteira dá para puxar só esteira pô para gente iniciar eu não preciso do bloco de construção para aí por enquanto a gente pode só trazer para cá o material pegar aqui esteiras ó aí em verdade eu esqueci de abrir aqui a área onde os robôs tem que descer pô para trabalhar eu tô vendo aqui que tá faltando alguma coisa aqui ó para os robôs conseguirem descer ó senão eles têm que dar volta aí aqueles descem de boa lá ó esqueci desse detalhezinho aqui aí ó não fica indisponível minério para eles eu tava esquecendo algum detalhezinho tava tudo fechado aí ó aqueles conseguem passar não tem que tirar aqui mais um pouco desse material aí ó lá eles trabalhando já muito bom hein assim que eu gosto sair daqui agora que eu fiquei preso pronto fiz uma escapada aqui cinematográfica deixa eu tirar mais um pouquinho aqui porque tem que dar acesso para todos né ó esses aqui eu tenho que abrir também ó tá sem acesso só ver se faltou mais algum aqui tá ou então abrir aqui também né essa área aqui do meio aqui eu posso abrir também eles conseguem acesso a tudo aqui só não posso tirar a parte de baixo do carregador e agora Marcelo você tá preso não não porque você é ninja deixa eu ver se faltou aqui ó que é isso né aqui eu não posso tirar porque é carregador aí no lugar tá aqui eu fiz minha própria saída né aí nós pronto agora agora os robôs consegue voltar a trabalhar eles estavam tudo travado agora tá tudo liberado de novo tem espaço todo mundo consegue trabalhar tudo certo aí voltou a subir a carga muito bom só que tá subindo devagar porque eu só tenho uma esteira de saída lá né show tá fabricando ali agora vamos puxar o nosso minério deixa eu pegar aqui umas esteiras eu tenho aqui em algum aqui ó pegar esteiras aqui que eu vou puxar de lá daquele outro elevador para cá o minério para começar a processar é esse ígnio né que a gente tem que passar por alguns é tem alguns passos aí para poder trabalhar com esse ígnio né deixa eu puxar o meu elevador tá aí eu preciso fazer algumas coisas para esse ígnio poder ser manuseado né eu vou precisar do que eu vou precisar desse cara aqui ó que é o triturador ué não tenho viga achei que eu tinha um monte de viga arrumar eu tenho que colocar na mão lá o material né achei que eu tinha feito já o suficiente onde é que era aqui ó já que eu consigo fazer mais um pouco aqui porque o suficiente para fazer pelo menos um triturador para não precisar descer lá e pegar na mão deixa eu ver aqui ó 6 8 tá vai dar assim 10 aí boa pega o material para fazer mais um vai mais um mais um mais um aí boa zerei agora agora eu não tenho mais nada de ígnio na mão tá porque eu preciso desse cara aqui ó do triturador é ele que vai me dar o trabalhar o ígnio bruto né e me dá o ígnio já numa forma que eu posso utilizar eu preciso das partes mecânicas avançadas para vai quantas vai fazer um 10 então não vai dar não vou ter que ir lá pegar mesmo só dá para fazer 3 ou eu não tenho ah eu tenho peça pera aí tem que pegar peça aí Marcelo está todo enrolado aí deixa eu destruir isso aqui deixa eu pegar aqui um pouco de de peça mas eu acho que não vai ser o suficiente não ó tá vendo precisa de mais viga é uma viga para cada um e aí eu precisaria de 10 para fazer e depois de mais 10 é vou ter que buscar o ígnio na mão pera aí eu vim aqui embaixo aqui pegar aqui ó o material peguei ali quanto 72 digno ó como é que tá aqui a minha minha tuneladora tem 1500 já bruto disponível para ser removido ela tá parada né tá parada inventário da tunelador está cheio tá avisando ali ó vamos lá vamos voltar e lá finalizar isso fábrica né na altura da fábrica na altura do solo é altura da fábrica é a altura da fábrica aqui eu já saí na altura lá que eu coloquei aqui no episódio passado então vou ligar essa esteira não na verdade em vez de fazer isso agora deixa eu voltar lá rapidinho e já começar a fabricar essas vigas né que não adianta nada não fabricar a viga não vai acontecer nada aí coloquei o material na mão enquanto vai fabricando ali ele já tá automático né eu fui burro hein mano essa daqui pô eu tava fabricando o lingote essa aqui que eu já tenho 31 ali ó tá bom pelo menos já deixei fazendo mais ali aí tem que colocar aqui na mão ó aí Marcelo parabéns tá de parabéns mesmo Beleza agora vamos lá agora que eu tenho o material que eu preciso que no caso é esse triturador né que eu tava me matando e eu já tinha ele disponível já era só ter pego o material ali do lado vamos continuar aqui com o nosso projeto né vou abrir aqui certo cresceu aí sim vamos subir agora para o nível da fábrica tudo com calma só ter pressa ó já fico virado ali de frente para o meu elevador de carga muito bom certinho e agora a gente já pode começar até processar esse material aqui ó tem um pouquinho de chile daqui assim ó chile aqui ó assim e assim tá porque que eu fiz assim porque por enquanto a gente vai trabalhar com um triturador só mas depois a gente vai expandir então se vai expandir então se eu já botar essa esteira virada para lá na verdade vou pôr ela um pouco mais para cá assim tá bom aqui acho que aqui tá bom né E aí eu vou colocar o triturador aqui ó eu vou usar o modo de construção automático né que é só apertar o botão direito aqui no inventário aqui no triturador o painel dele virar para cá e eu tenho que dar um de distância né sempre é bom lembrado vou virar para cá na verdade assim e aí vai ter esse cara que vai puxar para cá é uma entrada assim aqui nós vamos configurar o triturador para fabricar o minério de ígneo lá tá vendo ó ele vai usar 5 e no bruto e vai transformar em 2 minério de ígneo essa é a receita tá ali consome 100 por minuto ou seja né uma uma esteira não dá conta de carregar 2 triturador né uma esteira 1 não dá conta de carregar 2 né porque a gente precisa de 200 por segundo e a esteira não consegue carregar 200 por segundo tá então já fica aí a dica né E aí desse cara aqui a gente vai sair do lado do desse cara aqui então vira para cá saída pega aqui a esteira e vamos naquela direção olha lá já começa agora sim ó tá automatizado meu processo de de ígneo né vem para cá deixa eu botar no modo de construção livre aqui para eu poder chegar até lá ó aí garoto aí que beleza e aqui eu já consigo agora tenho duas frentes aqui que eu posso trabalhar ó já tenho minério aqui me esperando né esse aqui eu posso não posso nada né deixa eu ver eu preciso dar que tá lá embaixo da a indução né porque aí vai ter o minério para indução isso mesmo tem que ir lá buscar a que tá aqui embaixo ó essa aqui eu tenho que pegar ó agora sim ó vou remover daqui esses cara aqui ó que tava tudo na gambiarra ah legal não tem o espaço no inventário acho que agora tenho não não tenho ainda caramba acho que agora eu tenho é você tá de sacanagem aí agora foi esse aqui eu não consigo tirar agora mas é não tem problema é a montagem do computador eu tenho eu só não tinha indução e eu não queria fazer outra que eu já tinha fabricada né já tinha aqui e aí essa indução ela vai entrar lá em cima na minha linha de produção para a gente poder automatizar a fabricação dessas barras aí né porque eu preciso disso e preciso preciso do ígneo e preciso do do minério de ferro então aqui eu vou puxar aqui já ó uma saída aqui tira do modo de construção livre é uma saída aqui aí aqui eu vou puxar para cá e aí aqui já tá chegando já os dois minérios que eu vou precisar então um vem para cá opa um vem para cá passando direto depois eu a junto aqui tá eu só preciso colocar para funcionar é a minha produção de peraí deixa eu parar aqui ó parou aí tá bom mas tá vendo aqui eu vou precisar desses dois caras aqui ó por isso que eu já puxei para cá de uma vez já e aí agora aqui eu coloco a montadora não montadora não Marcelo viajando a cadê aqui ó por já indução virar o painel dela para frente tem que dar um bloco de distância né não esqueçam vira o painel dela para cá perfeito ela já tá configurada já aqui eu simplesmente venho até aqui e coloco para fabricar os meus lingotes muito bom agora eu vou lá atrás e coloco as entradas certo uma entrada normal de ígnio que vem aqui modo de entrada e uma entrada de segunda linha assim desta forma inicia-se quem a produção automatizada dos meus lingotes aí dos lingotes né pelo menos por enquanto aqui para a gente manter a coisa funcionando eu vou tirar esse daqui ó vou tirar isso aqui vamos limpar ser essa esteira aqui né que eu quero só manter isso aqui sendo produzido para eu ter um lugar onde eu possa vir pegar eu virar o painel para cá e aí esse cara aqui vai produzir a viga de maneira automática certo depois eu ajeito essa parte aqui eu só quero manter a viga sendo produzida então é uma saída aqui e uma entrada aqui pronto certo aí dessa forma aqui agora eu automatizei o processo da produção das vigas que eu não tinha feito no episódio passado né ficou faltando deixa eu fazer aqui um armazenador botar no modo de construção direto aqui eu preciso de pelo menos três distância né certinho e mais uns não não fiz errado não é isso não é esse aqui ó faz cinco logo perfeito e aí eu preciso de um desse aqui na saída e um desse aqui na entrada para a gente começar a armazenar essas vigas que essas vigas vão ser muito importantes e esse daqui também ficou errado esse aqui aí modo de saída modo de entrada esteira por baixo para virada para virada para cá duas esteirinha e eu começo a armazenar as vigas de aço certo aqui ó vigas de aço xlap né que achando ferro muito bom em agora sim agora foi agora o negócio começa a se encaminhar já temos aí a nossa primeira automação de fato né nossa primeira linha de produção que tava meio meio bagunçado mas a partir daqui agora a gente tem o norte para continuar né no próximo episódio a gente faz a parte do do Tecno né que vai ser eu vou eu vou manter no mesmo esquema e aí lá embaixo continuou lá produzindo os bloquinhos de construção então a gente vai ter o suficiente para continuar no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou